Bom dia, tio Chico. Oi, Christian, beijo. Aqui é Christian de Campinas, presente no pior canal do YouTube com o pior YouTuber do Brasil. A minha ideia sobre as Onts é a seguinte, eu sou o público das Onts. Eu busco uma moto com alto torque, baixa cilindrada, eu quero passear, eu quero curtir e gosto de tecnologia. Estou vendo os testes do Bill, no canal Bill Motoc, que você sempre recomenda e eu conheci a partir do seu canal. E a gente acompanha aí a evolução das Onts na Europa faz tempo já, esperando chegar no Brasil. Independente do preço, não vamos falar de valor, vamos falar do que a moto oferece. Por que que um público como eu, que busca um conceito de passeio, de aproveitamento eletrônica e novidade, não pode fazer valer esse tipo de motociclismo? Acho que o público brasileiro é muito limitado, entendeu? Eu não sou obrigado a comprar uma BMW top de linha, uma Triumph top de linha pra ter eletrônica, não. Se eu quiser, cara, eu posso ter uma moto de baixa cilindrada com a mesma eletrônica, entendeu? E o Rick, né, veio com esse conceito de a Peugeot das motos, ok, é a opinião dele, talvez a opinião que ele colheu na Argentina não sirva pra viajar grandes distâncias, mas cara, eu sou aqui de São Paulo, eu quero viajar curtas distâncias, quero só passear no domingo, cara, porque eu sou um assalariado, entendeu? Eu não posso viajar o mês inteiro. E talvez as mãos me atendam. Então, acho que cabe acabar esse preconceito do brasileiro. E, honestamente, cara, eu sou o dono de uma Z400 e sou muito feliz, mas eu sou, com certeza, após a adaptação de Brasil, e se a J. Toledo aí adaptar a moto e oferecer suporte, eu sou um futuro proprietário de Zontes. Ainda não sei se dá V ou dá T, mas eu quero passear. Eu quero uma moto de baixa cilindrada que me ofereça o mesmo conforto de uma BMW. O cara acabou de subir um avião aqui, coisa linda. Então, tio Chico, eu acho que tá na hora do brasileiro mudar a opinião. Eu sou um que já mudei. Então, fica aqui a minha concordância com você nesse ponto. Vamos esperar aí os pontos positivos e negativos das Zontes e adaptar. Desculpe o áudio longo, mas eu sei que vai valer a pena a minha colaboração aí. Um grande beijo e faço parte dos inscritos do pior canal do YouTube. Um beijo, Christian. Um beijo, o maior colecionador de revistas em quadrinhos, histórias em quadrinhos e graphic novels do Brasil. Um dos maiores, tá? Do Brasil. Um beijo, Christian. Obrigado pelo seu depoimento. E eu tenho certeza que você vai gostar das Zontes, cara. Se você gosta de tecnologia, moto, com esse embarque tecnológico, motos bem acabadas, motos pra usar na cidade, pra você fazer rolê. Dá pra viajar também. E acessível, né? Pro público de classe média, se não são motos caríssimas, é legal, tá? Agora, obviamente que eu quero brigar aqui por preço. Porque se a Zontes ela passar de um valor, não vai valer a pena, galera. Não vai valer a pena, tá? Então nessa faixa aí, até 30 mil, pô, no máximo 32, galera, tá legal. Eu não sei nem por quanto é que os meus patrocinadores vão vender. Mas eu já falei pro pessoal, ó, se vocês passarem de um valor, vai ficar inviável. Eu já conversei com o meu patrocinador, com os meus patrocinadores. E eu disse pra eles, ó, a moto é boa. A moto tem uma pegada muito tecnológica. A moto vai dar trabalho e dor de cabeça nessas coisas, nesses detalhes. Abertura do tanque elétrico, parabrisa elétrico. Vai dar trabalho pra vocês, como autorizada. Gente, eu tô sendo muito sincero pra vocês, tá? Nesse ponto. Meu patrocinador sabe disso, que eu conversei com eles. Essa semana, no início dessa semana. E antes de viajar, inclusive. E eu, não, desculpa, foi na sexta-feira passada. E aí, eu alertei exatamente isso. Mas a moto não vai dar dor de cabeça no motor, não vai dar dor de cabeça na construção. A moto bem construída. E os chineses têm feito motos bem construídas. Pra quem duvida, é só olhar a Benelli. Olha a Rao Ju. Agora vem as Ontis. As Ontis vende bem na Europa, tá? Tem seus pontos negativos com qualquer outra. Mas os chineses, eles vêm evoluindo muito. Agora. Essa questão da tampa do tanque elétrico e do parabrisa, isso vai ser uma coisa chata. Ah, eu vou deixar de comprar a moto por isso. Você vai deixar de comprar a moto por isso? É sério? Uma moto que tem uma construção boa. E foi uma coisa que eu, o Seco e o Renault, o Hugo Renault do Motorão. Quando a gente chegou lá, que a gente viu as três, né? Porque tinha os três modelos lá na cara, na entrada. E nós fomos os primeiros, quase os primeiros a chegar, né? Não tinha muita gente lá ainda. E a gente parou. Quando a gente olhou, a gente fez assim. Vamos apostar os valores? Vamos fazer uma aposta entre nós aqui de brincadeira? Os valores? Aí o Seco falou 30... Foi 30.500. Acho que ele falou 30.500. Eu falei 31.990. E o Hugo falou 33.5. Posso estar enganado no valor do Hugo. Cara, erramos. Os três erraram. Só pra vocês entenderem o que a gente estava na expectativa de preço. A gente estava imaginando acima dos 30.000. E a gente estava assim. Cara, eles não vão vender por 30.000 essa moto. Preço público sugerido. A gente estava todo mundo de acordo ali. A gente na conversa, antes de chegar em Jundiaí. E logo depois. Antes da apresentação de lançamento. Então, era esse o pensamento da gente. Eu falando de 31.990, 32. O Hugo 33.500. Ou 33 alguma coisa. E o Seco falando 30.500. O que chegou mais perto foi o Seco Mello. E todos erramos. No final eu falei pra você. Pô, erramos. Quebrando a cara, hein. Cara, todo mundo ficou assim. Putz, 28.000, cara. A gente não esperava. Mas por quê? Porque o Joca sabe que ele tem que brigar por preço. Se ele botar um preço absurdo, ele não vai vender. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a marca. As pessoas ficam de rabo preso olhando a moto. Porque, putz, essa moto chinesa. Pô, moto ching-ling, vai dar pau. Ele conversou isso comigo. Não nessas palavras. Não nessas palavras. Mas ele sabe do preconceito do brasileiro. Então, tem que trazer preço competitivo. Não nessas palavras.